O que você precisa ter de conhecimento recomendado para passar na prova de desenvolvedor associate? É um conhecimento aprofundado, tá? Realmente nos principais serviços da AWS compreensão e gerenciamento de ciclo de vida de aplicação, ou seja, desde a parte da concepção, deploy e descomissionamento, capacidade de ter conhecimento de como é que se faz o deploy dessas aplicações e banco de dados, compreensão de containers, ou seja, qual é o conceito de containers desenvolvimento? Quando a gente fala de containers, a gente está falando de Kubernetes, de Docker e por aí vai, tá? Que são microserviços, tá? Não confundam microserviços com a parte de servidor com a parte de serverless. Lá no programa que eu tenho, o Roadmap Cloud, e mesmo no canal do YouTube eu tenho um vídeo, uma aula especificamente sobre a parte desde a evolução de servidores, passando por microserviços até o FAS, né? Que é Function as a Services, que é a parte de Lambda. e aí e aí Tchau, tchau.